No último vídeo eu pedi pra vocês comentarem e eu vou escolher os comentários aqui mais criativos e responder pra vocês. Gente, eu não sabia que aquele vídeo ia ter tantas visualizações e tantos comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu tenho um gato e ele dá muito trabalho pra mim quando vou dar remédio. Hum, que gato que não dá! Certa vez, levei ele pra uma consulta e aproveitei e pedi pra dar banho. Quando eu fui buscar, ele já estava achando que ia dizer que o gato deu trabalho. Ela estava achando que o pessoal lá do pet shop ia falar, ah, deu muito trabalho, seu gato é um mala. E para minha surpresa, o doutor ficou muito quietinho. Ele é muito carinhoso e me fez passar como mentirosa. KKK. Às vezes tem doutor que chega e fala assim, nossa, meu gato é um demônio. Quando chega no banho, pra você eu não tenho uma tiara nem de anjinho nem de diabo, tá bom? Eu tenho uma tiara de gatinho, ó. Eu acho que a minha filha tem todas as tiaras do mundo. Acho que ela tem de cachorro, de gato, de anjo, de diabo. Eu queria casar com ela só pra ouvir a voz dela sempre. Eu tenho a gorda, uma vira-lata de 5 anos. E de preta virou gorda, porque até o rabo é gordinho. Adoro seus vidros, quanto mais longo, melhor. Você me fez lembrar de uma história lá do pet shop. Uma vez a gente atendeu um gatinho e ele até mordeu esse dedo aqui. Esse dedo aqui ficou do tamanho de um bolinho caipira, juro por Deus. E verde, porque mordida de gato tem muita bactéria. Mas enfim, ele me mordeu. Eu coloquei um lacinho de fêmea. Porque pra mim ele tinha cara de fêmea. E é muito difícil ver se o gato é macho ou se o gato é fêmea. E aí a dona falou que era uma fêmea. Então pra gente era princesa. Coloquei lacinho, foi toda de piercing pra casa. Chegou na outra semana, ela veio e falou assim, Camila, a princesa virou mingau. A gente foi no veterinário e ele disse que é um macho. Gente, hein! Meu gato é o mais empoeirado que já vi. Tem como não dar banho em criatura assim? Hum, não sei. A turma aqui fala que é maus tratos, fala que tem. Tem uma border collie que ama assistir os seus vídeos. Eu gostaria muito de ver uma border collie assistindo os meus vídeos. Por favor, filma ela e me marca. Banho de gato. Uma dúvida cruel. A minha Lola Maria, uma SRD com cianês de oito meses, quando eu entro no banho é uma guerra. Ela quer entrar também a todo custo. O quê? A sua gata quer entrar no banho? Eu pensei que você ia falar totalmente o contrário. Peraí. Ela quer entrar também a todo custo. Quando dou banho na minha mãe, ela sobe nas minhas costas. Só não pula no colo porque não cabe. Eu que lute. Mas sai da cadeira de banho junto com minha mãe. Como se estivesse tomado também. Já satisfiz o desejo dela três vezes. Desejo de tomar banho em gato, gente. Que isso? Usei shampoo neutro da Jones porque era o que eu tinha. Acho que meu papagaio vive no meu ombro. Tem gene de peixe. Falha na Matrix. Mas, Ellen, você não falou que era um gato? A Lola agora virou um papagaio? Meu Yorkshire não tem bafo. Mais suspeito que ele seja um SRD. Tem apenas um ano e quatro meses. Eu escovo os dentes dele duas vezes por mês. Eu juro, ele não tem bafo. Sou chata. E meu nariz é criterioso. Priscila. Muito bem, Priscila. Resta saber só se ele é realmente o Yorkshire. Pessoal, o Yorkshire, ele tem a mordida em formato tubarão. O que isso quer dizer? É uma dupla camada de dentes. É uma camada por fora, uma camada por dentro. O que isso quer dizer? Entra muita comida ali entre os dentes. E aí, comida acumulada gera o quê? O quê? Bafo. Minhas gatas são até limpinhas. Em questão de lambidas. Cá, cá, cá. Mas, infelizmente, elas têm mania de entrar onde não devem. Realmente, o gato tem mania de entrar onde não deve, fazer o que não deve, lamber o que não deve. Acabam se sujando de poeira, terra, musgo. Uma delas escapou e se enfiou na mecânica de carros. Voltou toda suja de graxa e cheirando a barata. Oh, meu Deus. Oi, pequenina princesa lavadora de caninos. Parabéns pelo profissionalismo e simpatia. Muito sucesso. Valeu. Aqui em Cávio também fomos adotados por dois vira-latas. Primeiro veio o Jabuticaba. Jabuticaba? Vem, Jabuticaba, vem? Seguiu a gente por mais de duas horas em caminhada. Aí sumiu. E foi a primeira vez de procurar ele. Coloquei nas redes sociais e adivinha quem encontrou? O pessoal de uma pet shop. Deram banho, comida e me ligaram. Ele adora ir lá até hoje. Seis meses depois, veio a Mel. Na verdade, ela gosta mesmo e é do Jabuticaba. Os humanos vieram de brinde. Amo! Amo! Ontem foi dia da minha aluna e a Mora. Tomaram banho nesse pet shop maravilhoso. Ah, é minha cliente! Muito obrigada pelo carinho de vocês. Elas ficaram lindas. Luana! Luana, eu acho que fui eu que atendi você. Muito obrigada pela presença no Top Pet. Nós que agradecemos. Responder. Ah, minha cliente no YouTube. Que da hora, gente. Que da hora. Chocada! Você é da minha cidade. Você é uma jacariense também, é? Eu tinha uma bichão frisê. A coitada era doidinha. O que seria uma cachorra doidinha? Quando ela fazia a festa, gostava de derrapar no chão e bater a porta. Fazia isso umas três vezes. Olha, uma bichão com toque. Propositalmente porque a gente pedia pra cortar a unha pra ela não derrapar. Pedia pra cortar a unha dela. Só pra não comemorar, vai entender. Ela também adorava pular no sofá. A gente falava que era meio burrinha. Tadinha. Ela pulava no sofá e tinha três visões. Acertava bem no buraco. Pode cortar a orelha do pitbull, sim ou não? Por favor, fale mais sobre. Não pode. No Brasil, já existe uma lei que você não pode cortar nem a orelha nem rabo. Só que é o seguinte. Tem casos que você pode cortar. Por exemplo, em casos de briga, em casos de acidente, você pode procurar um veterinário e explicar o que aconteceu e o veterinário vai ter que cortar. Não vai ter jeito. Por exemplo, eu conheço vários casos de cães que quebram o rabo e aí tem que amputar o rabo. Isso não é bom, viu gente? Não é bom acontecer. Cuidado com o rabo do cachorro de vocês. Mesma coisa serve pra orelha. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou colocar aqui do lado, ó. Essa mocinha aqui, ela teve a metade da orelha decepada. Então, assim, foi uma briga também. Só que, como ela tem pelinho por cima, o dono preferiu não amputar a orelha toda. Igual o do pitbull, que não tem pelo, aí fica um negócio estranho. Fica uma pele pra cá, uma pele pra lá. Aí ele decidiu deixar com o pelo cobrindo o corte machucado. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho tá até hoje tomando banho no Top Pet. Ó, é que não tá coincidindo a minha agenda de filmar o Pedrinho. Mas todo banho é daquele jeito. Não mudou. Gente, posso falar? Camila, minha chara. Vamos ver o que a Camila vai falar. Todos os dias entro no perfil dela para ver se tem vídeos novos. A internet ultimamente não tem nada que presta. E quando vejo canais como esse, sigo mesmo. Acompanho tudo. Muito maravilhoso. Continue e aumenta a quantidade de vídeos, por favorzinho. Ai, Camila. Nossa, sabia que você era legal. Desde quando eu li o seu nome. Camila é foda. Eu fui na feira Pet Soul em São Paulo. Foi no primeiro dia. Queria saber se você foi. Estava louca pra tirar foto com você. Elizabeth, eu não fui. Gente, um dia antes eu fui pra São Paulo. Conheci a dona da Tut Pet, a dona Laura. Mas, nós fomos com um carro que não podia andar no dia. Porque era rodízio em São Paulo. Você não pode pegar seu carro e sair. Tem um número de placa que você não pode usar. E aí, o nosso encontro terminou 6 horas da tarde em São Paulo. Um dia antes da feira. E quando a gente viu, a gente só podia sair com o carro 8 horas da noite. E eu fiquei num saguão de hotel e fui tomar um lanche no restaurante da frente. E eu fiquei pegando vento. Eu esqueci blusa, esqueci tudo. Não tinha loja pra comprar roupa. Foi um inferno. Eu odeio passar frio. Porque eu fico doente, realmente, quando eu passo frio. Aí, eu peguei friagem. No outro dia, o que que aconteceu? Eu tava derrubada. Eu tava muito mal. Eu tenho uma pincher idosa. É... Pincher idosa. É caso à parte. Ela não gosta de escovar o dente. Só rouca, peida e dó. Ai, você esqueceu de falar treme. Apesar de idosa, não nega ser pincher. Adora andar de carro. Ah, pincher. Tem o shih tzu. E ele é muito bafudo também. Por que os shih tzus fedem muito? Eles tomam banho e no dia seguinte já... Eles tomam banho e no dia seguinte já tá fedido. Cheirando a chulé azedo com queijo. Tatiana, olha. Eu não posso dizer que você tá errada. Na verdade, os shih tzus e os liasas, eles sustentam o pet shop. Eles estão toda semana batendo cartão. Tomando banho. Essa área aqui do focinho deles, eles têm uma pele aqui, ó. Por causa de serem brancifálicos. Isso daí fede muito. Nossa, fora que... Não sei. Eu não sei o que acontece com essa raça, mas eles são fedidos mesmo. Tem que usar shampoo neutralizador de odoura, senão o banho não dura. Viu? Não dura. Fala pro seu pet shop usar neutralizador de odoura. Ai, gente. Eu vou parando por aqui essa semana. Anisai, já paguei a aposta, viu? Nunca mais vou apostar com você. Nunca mais. Gente, eu tô adorando responder os comentários de vocês. E filmar vocês. Nossa, vocês estão me surpreendendo. Essa interação é muito importante pra mim, de verdade. Isso daí é uma extensão do meu trabalho, do que eu faço lá no pet shop. E eu tô curtindo demais. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo. Que no próximo vídeo eu vou escolher os mais criativos.